E aí família Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de utilizar a localização por meio do aplicativo Itaú no seu dispositivo Então é uma configuração básica de você fazer e consegue fazer sem dificuldade alguma Bom, vai vir até as configurações do seu dispositivo, logo após isso você vem até em apps e dentro de apps você vem até em ver todos os aplicativos Em seguida procura aqui dentro pelo aplicativo Itaú, seleciona o aplicativo Itaú, vem até em permissões E dentro de permissões você vai procurar em não permitido que vai ter localização ou então as funções que estarão desativadas do aplicativo Itaú Você aperta em localização e após isso você vai colocar em permitir durante o uso do AP Porque se você colocar perguntar sempre, sempre que você estiver utilizando ou então tentando utilizar a localização nesse aplicativo Vai aparecer uma perguntazinha chata, então você coloca o permitir durante o uso do AP que vai conseguir utilizar normalmente aqui dentro do celular No caso do aplicativo Itaú, a sua localização Então é uma configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica no canal E até a próxima família J-Tecfone